História de hoje, os pobres ricos. História de hoje, os pobres ricos. Estragou a permanente de 20 mil cruzeiros, a queridinha da mamãe. Puxa vida, eu queria pelo menos uma vez encontrar um parente que não fosse rico. Já sei. Vamos olhar no nosso álbum de família do computador. Talvez eu possa encontrar uma outra parte da família rico. Olha, eu programei o computador para encontrar meus parentes mais pobrezinhos. Olha, encontramos alfalfe rico e sua esposa. Nossos primos em quarto grau no Tennessee. Vamos visitá-los, dólar? Porcalhada aí, vamos nós! Vamos, dólar! Mal posso esperar para encontrar os meus parentes pobres. E esta é a nossa oferta final, Papa Rico. Sem pratas por sua fazenda. Nada feito não, seu dólar. É que nós vamos ficar por aqui mesmo, curtindo essa vidinha boa do campo. Isso é o que ele pensa, dólar. Quando acabarmos com ele, a vida não será tão boa assim. Oi, eu sou o Riquinho, seu primo em quarto grau. E este aqui é o dólar. Pois seja bem-vindo, primo Riquinho. Nós recebemos seu telegrama avisando da sua chegada. E preparamos um giro turístico por nossa fazenda especialmente para vocês. O que aqueles caipiras dos líquidos não sabem, Slicker, é que há petróleo em sua propriedade. É, e nós vamos assustá-los para poder comprá-la bem barato. Puxa, primo Alfalve, eu nunca andei em uma limãozinha e puxava burro antes. Ah, pois fique sabendo, primo, que nós aqui vivemos bem a beça, viu? Olha lá, aquilo lá é o espantalho da gente aí, ó. Olha lá, nossas vaquinhas, o pocirico, o focirico, a nossa piscina. E olha lá o porquinho da gente aí, ó, o centavo. Vamos, vamos lá, vamos ver lá a nossa cabaninha, vamos lá. Eu desejo que o padrãozinho seja bem-vindo à porcalhada. O verdadeiro ortombo-grês e todo o conforto de um lar. É. Você está pensando que nós temos até água encanada aqui, ó. Olha lá, ó. Mamãe, papai rico vivem como reis aqui, não acha, Dola? Um furacão? Mas aqui não tem furacões. Nosso furacão artificial vai assustar tanto os ricos que eles vão vender a terra pra nós, bem barato. Epa, onde está o Dola? Agora vamos mandar para o Vale da Porcalhada uma nuvem de gafanhotos. Veja, gafanhotos. E aqui também não tem gafanhotos. Petróleo? Dola caiu em uma poça de petróleo. Tem petróleo na sua fazenda? Eu posso apostar que os malandros da cidade estão tentando comprar a fazenda mais barato. Temos que encontrar esses pilantras. Você tem um cão de caça aí, primo? Ih, nós temos um bom mesmo. Aliás, esse cão é o melhor que tem aqui em Porcalhada. Vamos ver que é pior! O nosso furacão artificial e a nuvem de gafanhotos vão forçar os ricos caipinas a vender baratinho. Bom trabalho, centavo. Agora vamos pegar aqueles pilotras. São os ricos caipinas. Eles são mais espertos que nós. Esse garoto riquinho jamais nos pegará. Esse é o furacão feito pelo riquinho. Nós desistimos, nós desistimos. É, mamãe, vamos tratar de pegar o machado que a gente tem que construir uma cabaninha nova pra nós. Não vai precisar não, primo alfafo. Olha, a construtora do papai construiu uma cabana pra vocês. Não é bárbaro, dólar? Eles estão promovendo a reunião da família rico no Vale da Porcalhada. E aí Tchau, tchau.